Para declamar agora com muito orgulho, assim como chamei Evelyn, chamo a bisneta de Dona Lia e minha afilhada Maria Clara. Vem para cá, Clara. Vamos acolher, aplaudindo. Boa noite, eu sou Maria Clara, bisneta de Dona Lia, e hoje vou declamar o verso Retirei seu retrato da carteira Sem tirar seu amor do coração de Zé Adalberto Seu veículo de amor ainda cabe Na garagem do peito que era seu O chassi do seu corpo está no meu Se eu tentar alterar o mundo, sabe? Não existe paixão que não se acabe Mas amor não possui limitação Vai além das fronteiras da razão Mas o que eu sinto por ela é sem fronteira Retirei seu retrato da carteira Sem tirar seu amor do coração Da carteira eu tratei de dar um jeito De tirar sua foto de olhos vivos Mas não pude apagar os negativos Que ficaram gravados no meu peito Junto a lei, nosso caso foi desfeito A igreja anulou nossa união Mas do peito eu não tive condição De tirar seu amor por mais que eu queira Retirei seu retrato da carteira Sem tirar seu amor do coração Seu retrato foi todo incinerado Mas até na fumaça deu pra vê-la Não há nada que eu faça eu esquecê-la Eu não sei se por ela sou lembrado Meu desejo está contaminado Meu desejo está contaminado Pelos vírus da sua sedução Junta médica não faz intervenção Se souber que a doença é roedeira Retirei seu retrato da carteira Sem tirar seu amor do coração Esse meu coração sou personela Apesar de bater no meu reduto 120 batidas por minuto São as 20 por mim e as 100 por ela Eu com raiva rasguei a foto dela Mas amor não se rasga com a mão Se vontade rasgar sem gratidão Eu só tinha deixado a pedaceira Retirei seu retrato da carteira Sem tirar seu amor do coração Obrigada Clara Muito obrigada pelos aplausos